Mais de 65 toneladas de produtos irregulares foram apreendidos nos três dos maiores aeroportos do Brasil em 2014. Confins em Belo Horizonte, Guarulhos em São Paulo e Salgado Filho em Porto Alegre. São itens de origem animal e vegetal como alimentos, plantas, sementes, tabaco, animais ou peles que não podem ser trazidos para o Brasil e nem levados para outros países sem a certificação sanitária oficial.